O livro de Tito Não, prego a palavra aqui Que o Senhor está falando Porque ela é bem grande, sabe? Mas, diz assim Capítulo 2 diz assim A palavra de Deus diz que Tito Ele foi um homem escolhido Para auxiliar Para auxiliar Paulo Paulo de Tarso, né? Na sua missão na terra E aí ele escolheu Tito Para ajudar ele E Tito ele foi um grego escolhido Para consertar essa igreja Paulo disse Tito, tu vai lá E tu põe em ordem a casa do Senhor, né? Olha que missão interessante Missão pesada, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Põe em ordem a casa do Senhor Era um chamado muito grande, né? Esse de Tito E aí aqui ele diz assim Exaltação aos velhos, às mulheres Aos jovens e aos servos Tito deve ser ele mesmo o exemplo Toda vez que Deus chamar alguém Para uma grande missão Primeiro ele vai nos preparar, né? Ele não vai enviar uma pessoa de qualquer forma Porque aquele que vai Aquele que vai de qualquer forma Logo o inimigo envergonha ele Por quê? Porque a palavra de Deus diz E ela Deus velha pela sua palavra Ele diz que ninguém pode Guiar um cego sendo cego também Então a palavra de Deus diz assim Tu porém fala o que convém Da santa doutrina Os velhos que sejam sóbrios Prudentes São os na fé e no amor E na paciência As mulheres idosas Semelhantemente Que sejam sérias no seu viver Como convém as santas Não caluniadoras Não dadas a muito vinho Mestras no bem Para que ensinem As mulheres Novas A serem prudentes E essa palavra aqui Ela vai dando Muitas orientações Né? E aqui Deus mostra Como a igreja Deve proceder Porque a palavra de Deus Diz que ele vai voltar Para um povo santo Né? E a gente A gente olha pra essa Eu olhando essa palavra Hoje Eu fiquei observando Meu Deus Será que os crímen Não estão lendo a Bíblia? Se está lendo Está ignorando Né? Por que que nós Vemos uma exigência Do próprio Deus Tão contrária Aos dias atuais Da igreja Né? Se você ler Tito 2 Você vai ver Como é diferente Essa igreja Segundo o coração De Deus Da igreja de hoje É muito diferente Verdade Então Que nós Venhamos Meditar Nessa palavra Né? Porque Hoje em dia A base Da sociedade Irmãos É a família E quem é responsável Pelos lares É as esposas Né? As donas de casa Por que? Porque se nós Formos uma boa esposa Uma boa mãe Uma boa dona de casa Nós vamos criar Filhos Para uma sociedade E essa sociedade Vai ser Abençoada Mas se nós Não obedecermos A palavra De Deus Mas nos revoltarmos E queremos ser Aquilo Para qual o Senhor Não nos chamou Para ser Aí o negócio Vai ficar Estreito Por isso que a sociedade Está perdida Porque as mulheres Não querem assumir Os seus lugares Aqui na terra E o Senhor Vai cobrar De cada um de nós Que é mulher Porque se a gente Endireitasse Os nossos lares O mundo Seria um lugar Bem melhor Louvado Seja o nome do Senhor Cada um tem Sua responsabilidade Ele disse Os velhos Os velhos As mulheres Os jovens E os cegos Né? Deus Ele não diz Só que a responsabilidade É somente das mulheres Mas de cada um de nós Né? Louvado Seja o nome do Senhor Amém? Eu agradeço A oportunidade O nome de Jesus Sabe o Senhor Seja o nome do Senhor O Senhor Amém. Amém.